Essa imagem foi feita pelo cinegrafista José Carlos Tumeleiro aqui na estrutura da rede Selenauta, bem próxima de onde ficam nossos estúdios, do lado do campo, onde há uma pequena área verde. O graxainho, o cachorro do mato, como é conhecido, parece ter intimidade com este espaço. Ele já foi visto com outro animal aqui nas proximidades. Para entender o comportamento dele, fomos conversar com o médico veterinário Felipe Azulini, especialista em animais silvestres. Primeiro explicou que o graxainho tem em toda a América do Sul e no Brasil é mais comum na região sul, mas tem sido vítima frequente nas estradas. Ele é bastante encontrado nas rodovias atropelado. Então, é um animal que tem hábito noturno, hábito crepuscular noturno. Então, ele sai no início da tarde atrás de alimento e retorna no final da tarde. Então, no início da manhã, perdão. E com isso acaba tendo atropelamento. Ele não enxerga direito durante o dia muito bem. Então, acaba sendo atropelado. E tem crescido bastante o avistamento deles aqui, principalmente na nossa região. Em busca de alimento, o graxainho se adapta até perto das cidades, onde há áreas verdes, como aqui. Tem se adaptado com bastante facilidade, assim como outras espécies. Mas, principalmente, o cachorro do mato, ele tem se adaptado muito facilmente. Por quê? Ele encontra alimento perto das casas. Então, é um animal que tem uma alimentação onívora. Então, ele vai vir para perto das casas, atrás das lixeiras, para conseguir se alimentar. Então, isso facilita a vida dele e facilita a reprodução, então, também. Só ataca se se sentir ameaçado. Se ele estiver dentro de uma casa, por acaso, entrou dentro de uma casa, e a pessoa acurrou ele, tentou pegar ele, vai tentar pegar ele, aí sim ele se torna agressivo. Mas, senão, ele vai procurar fugir. A primeira coisa é fugir, porque o ser humano não é o alimento dele. Então, ele precisa guardar energia para um momento de caça, para um momento que vai precisar se alimentar. Então, quem vê um animal desses aí nos lotes, aí nos bairros, pode ficar tranquilo. É, pode ficar tranquilo. E uma coisa que a gente sempre recomenda é deixar o animal. Não, a gente, às vezes, vê na internet o pessoal indo de carro atrás para poder fazer uma imagem. Deixar o animal seguir o seu trajeto e ir em paz e não ficar indo atrás. Como especialista em animais silvestres, Felipe recebe animais raros. Essa ave com poucos dias de vida é albina. O que a gente tem aqui é um andorinhão. Ele é parecido com andorinha, só o andorinhão é maior do que andorinha e a coloração diferente. E esse que a gente tem aqui é um albino. Então, o que é bastante raro, a gente tem aí a casuística de um ou dois avistamentos desse animal. E esse é um que foi encontrado na região de Francisco Beltrão. Então, uma pessoa entrou em contato conosco para fazer o resgate desse animal que caiu da lareira. Provavelmente, os pais devem ter expulsado ele do ninho. E essa pessoa encontrou ele. Expulsado por ser diferente, seria isso? Por ser diferente, isso. Na natureza, porque o que acontece? Ele, sendo todo branco, ele é mais fácil de ser avistado. E com isso, ele torna-se um perigo para os demais da espécie. Então, eles procuram evitar ele, tentar abandonar ele, para que não tenha risco para os demais. O alpinismo é raro, especialmente entre as aves. O alpinismo acontece normalmente quando se pega o gênio do pai e o gênio da mãe. E consegue os dois passarem para o filhote isso. Então, quando os dois possuem esse gênio. Mas é raro acontecer dos dois passarem para o filhote. Quando isso acontece, nasce um animal dessa coloração. O que fazer com um animal desse? Esse é um animal que a gente está tratando dele. Então, salvar, ele é filhote ainda, salvar e soltar na natureza ele. Então, deixar ele, dar mais uma chance de vida para ele, no caso. Mas terá dificuldade por sua cor? Tem, vai ter dificuldade. Mas, como é uma ave rápida, de voo, acaba conseguindo se virar. Tchau. Tchau.